Tens, o biscoito, o biscoito, biscoito é com recheio, não é bolacha com recheio, bolacha é sem recheio, é biscoito. E olha povo, voltando ao assunto aqui sobre a Teens Mariland, e agora é um assunto muito sério, que é discutido assim, uma coisa muito importante agora no Brasil, e eu quero que vocês leiam essa primeira linha aqui comigo. Olha povo, eu também recebi um kitzinho da Warner Bros, um kit festa, pra quem quiser tá fazendo a festa do seu filho, ó, e os pratinhos, os chapéuzinhos pra... E é isso povo, quem quiser fazer a festa do seu filho, obrigado, viu, ó, né? Tamo junto. Vamos trabalhar direitinho. É, tem que ir assim. Cuidado que a minha pele... Nossa, você tem olho verde? Claro, claro que tem, mano, você acha que você vai ter seu contrato que tem olho verde? Estamos já completamente prontos, a aguardar, infelizmente, por a opção do control trasteiro, temos uma extensão de musculares em 1,5 e 12. Aí, pra vocês falarem que ela é grossa, ó, o que que eu devo fazer com ela? Você me agrediu? Agredi! Você me agrediu, porque... Eu puxei esses cabelos? Sô louca! Vem sair dos tosos! Chamo o RH! Chamo o RH! Chamo... Tô nem puxando mais. A gente se ama, gente. É que o Igor tá acostumado, tava enjoadinho aquele dia. Mas eu sou chato só às vezes. Bele Igor! Vem embora, Bele Igor! A gente vai embora! Vai embora! Chegou nosso carro. Chegou nosso carro. Ixi, é isso aí. Ei, você sabe? Ei, isso não estava no meu contrato. Vocês acham que é fácil? Aqui, ó. Vocês acham que é fácil trabalhar com aqui? Bom, oi seu... Você! Você foi muito vacilona comigo! Você foi vacilona! Foi sim! Oh, é Sofia Valverde! Galera, todo mundo! O nome dela é Jennifer! Eu encontrei ela no Tinder! Não é minha namorada! Mas poderia ser! Mais um dia de gravação. Opa, joga pra cima! Opa, gente! Foi uma tarde! Não é dona Branca? Esse bronze, essa vitamina D. Gil, Marcinho, dá oi! Oi! Isso aqui, mais uma tarde de pura alegria. Pura alegria? Você tem a dizer... Igor, Jean, Sheen! Eu só digo uma coisa, eu não digo nada. Digo mais, eu só digo isso. Não, com o joelho e tudo, você é maluco? É a Anabelle 3. Vai lançar a 2, ó. Você, né? Não, não, mas se você encontra a Anabelle do seu lado, Você fica com essa cara, vai! Ah! Oi, inferno! Esse bagulho não vira! O que aconteceu? O que a gente faz quando acaba em diária? Bora! Tô divertindo! Tá como entregado, que você é assim agora! Oi, que desce! Ai, que desce! Nossa! Vai dar sorte aqui! Olha isso, assim! Amor Deus! Amor Deus! Vai ser um papai! Amor Deus! Amor Deus! Música Foi a fundamental para a gente durante esse 1 período desse um ano de novela. E esse período o mais importante para a gente foi a estreia. Preciso compartilhar um fato muito interessante sobre as minhas gravações, porque assim, existe uma coisinha que acontece, que é toda cena, se eu travo, a cena não vai pra frente, ou se ele trava, se alguém trava, porque os dois começam a travar juntos. E a gente começa a gaguejar, e é um negócio bem novo, de repente, a gente tá meio... é. Fica tudo errado, tudo errado. Mas no final a gente consegue, porque nós somos vencedores. Não sei! Ainda? Ainda? Tem certeza? Eu tava com certeza. O menino no famoso passou aqui atrás. É um ali, é outro aqui, não há ainda! Eu já terminei, não me grava. É amigo de outras pessoas aí, é amigo... Estamos terminando mais uma gravação.